Agora nós vamos falar sobre filosofias de projeto, a fadiga. Essa parte é bastante interessante, bastante importante para o contexto do curso. E eu vou começar com uma coisa que aparentemente pode parecer óbvia, mas eu acho que ela não é necessariamente óbvia. É o seguinte, para que vocês entendam corretamente a diferença entre as filosofias de projeto, a fadiga, a gente deve tratar os seguintes eventos de maneira distinta. Em primeiro lugar, eu tenho uma estrutura que não tem trinca. É uma estrutura, do modo que ela saiu da fábrica, ela está intacta. Então essa estrutura intacta, ela vai sofrer um processo de dano por fadiga, até o momento em que surge uma trinca naquela estrutura. Então esse evento de surgimento de trinca, a gente dá vários nomes para ele. Iniciação, como consta aqui, ou nucleação da trinca, ou ainda formação da trinca. Uma vez que eu tenho uma trinca, uma fissura, por exemplo, uma trinca muito pequena, essa pequena trinca, ela pode se propagar. Ela continua sujeita a esse carregamento cíclico, né? Essa trinca se propaga de uma fissura, uma pequena trinca, até um tamanho, vai passar por um tamanho inspecionável, e depois vai chegar num tamanho crítico. E esse tamanho crítico da trinca, mediante uma condição de carregamento, vai levar à falha, que aqui no caso está sendo chamado de ruptura. Esses três eventos simples, eles levam a diferenças bem grandes nas nossas filosofias de projeto. Nós temos três filosofias de projeto, como foram, elas evoluíram ao longo dos anos. A filosofia Safe Life, a filosofia Fail Safe e a Tolerante ao Dano. O que é um projeto Safe Life? Um projeto Safe Life é um projeto em que você parte de uma estrutura sem trincas. Então, é um projeto em que todos os componentes da aeronave devem permanecer isentos de trinca durante toda a vida operacional na mesma. Ou seja, ela não vai ter trinca no início, nem no começo, nem no fim. Durante todo o tempo de vida, no caso eu estou falando de um avião, ele não deve, ele é assumido que não vai surgir, não vai nuclear uma trinca naquele avião. Coeficientes de segurança são introduzidos na curva SN do material, já que eu estou falando de fadiga, eu estou falando de curva SN, nos componentes e na estrutura como um todo. Aqui eu faço uma analogia bem legal, que eu tirei uma vez de um curso, de um software de fadiga, que é essa analogia dos banquinhos. No caso de um projeto... Essa próxima estatística está em formato de hits aqui. São exemplos de distribuição e magnitude de problemas com trincas em serviço. Então, aqui eu não tive um acidente propriamente disso. Foram inspeções que foram realizadas pela Força Aérea Americana, que são resultados aqui, olha a fonte. 31.429 falhas identificadas em 12 tipos de avião militar da USAF, entre 1968 e 1969. Então, os aviões bombardeiros B-52, B-58, caças F-4, F-100, aviões de treinamento T-37, T-38, cargueiros C-130, C-33, K-133, K-635 e C-141. Todos esses aviões foram inspecionados e foram encontrados várias falhas, brincas. Um número enorme de aeronaves, de aeronaves não está citado aqui, mas 31.400 falhas. Um número grande de aviões, naturalmente. Então, aqui é a ASA, uma quantidade significativa, como esperado. Fuselagem, aqui a gente tem um número de trincas significativas em fuselagem. Então, aí a gente cruzando os dados dessa estatística com a anterior, é interessante observar o seguinte. Fuselagem tem muita trinca, mas elas normalmente não levam a uma situação catastrófica, como as ASAs levam. que o slide anterior se refere a acidentes, enquanto que esse aqui se refere simplesmente à existência de trincas. Então, nós falamos de asa, fuselagem, trens de pouso, nacele pilone e empenagens, como sempre, um número bem menor. comparado. Música 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 Música